Os Cavaleiros, tá, banir de novo, ah, beleza, dá pra jogar com o meu outro time de Katia, né? Meu time 6 Vamos lá Um time sim, que se o cara tiver uma junior eu já perco, né, diga-se de passagem esse time que eu tô usando aqui Mas a gente vai contar com a sorte e não vai ter Katia Ué, tô ligado, Guilherme, junior Eu sou o rei da junior, né, junior que eu uso em todas as lives, junior sempre tá nas minhas formações Mas acho que eu nem sabia que ele, eu nem reparei que o time dele tava usando aquele time mesmo ou não, na última Ah, pelo menos ele não veio de junior, né? Vamos ver se tá de Fuxia, tá de Chimera, hein Ó, valeu pela energia aí, meu... Meu Shiryu, meu Shiryu no meu Milo agradece Vamos ver como tá o Hags do cara aqui, né Tenso, 72 livros no Hags da foda Ah, vamos ver como tá o Hags do cara aqui, meu Shiryu no meu Milo Vou colocar aqui no... Colocar em quem? Eu vou esconder o Shum, então vou colocar no... No Milo? Vamos lá Ué, olha só, impediu o anti-revive dele, hein Ou impediu o anti-revive dele Ah, não, velho Nossa, cara, trouxa, cara Cara, é trouxa, velho Só porque eu ia lá naquele cano ali, ó Ah, não sei porque ele colocou na Frodite Só que eu tô pensando se eu crio coragem aí na Frodite ou não, né Acho que eu vou deixar o Frodite pra lá, viu Agora, agora tá ativando a roca pra caramba, né Se eu soubesse disso, eu tinha até ido na Frodite Ah, meu Shiryu, eu aumentei a velocidade dele pra caramba Quer dizer, eu aumentei, não sei não Ele tá mão no Speed, né, mão no Speed Achei ele mais rapidinho Ah, começou a chear aqui o emulador, velho Que emulador começou agora Eu tava elogiando muito o emulador por esses dias Agora ele começou a chear Ah, esqueci que escondeu o meu... o meu Shum, velho Deixa eu ver aqui... o Alune dele vai jogar... Eu vou esconder já aqui agora, né Infelizmente o Alune dele vai jogar na frente do meu Milo e não dá pra usar o time desse na vez do meu Milo, né Ah, não, o Shiryu... o Shiryu é bacana no time Speed, velho Shiryu no time Speed, eu tenho que fazer o Shiryu no time Speed Vocês vão ver Link do emulador do GT, Guilherme Eu acho que só tem no vídeo do emulador do GT Tem lá no canal nem TV Quer dizer, o link do emulador do GT No emulador do GT você baixa no... no TapTap, se eu não me engano Ou se você achar o site chinês do GT, né Mas aí você tem que escrever em chinês, se eu não me engano Eu nem imagino nem como escrever em chinês O meu Shiryu não estacou nada, o meu Milo, velho Mas a gente vai finalizar esse carinha aqui Olha lá, porque ele colocou... Ah, e tem um Shiryu também, né Vou ter que passar a informação do meu... Do meu Milo ali Finalizo Ah, será que o ataque base vai eliminar? Eliminou, fi Fechou, fechou, fechou Fechou Ó, pra parar a cheadeira, galera É só reiniciar no emulador Que no caso Tá depois dessa luta, tá A Katia, olha a Katia aí, ó Não deixando... curando Tão bem quanto a Saora, hein Katia é essa, toma aí, Shiryu Olha lá, Shiryu Contra-ataque, nem deu contra-ataque, né Decide buffar a Athena Bem mole Ah, meu Milo, acho que não tanca não, né Claro que tanca, fi Claro que tanca Tanca aí, ó Ah, não, velho Cara, eu tinha que jogar de novo, velho Esse jogo é muito ladrão Ah, beleza Ah, o Milo, ele virou lenda Mas a gente vai vencer aqui por causa do... Por causa do Milo Deixa eu ver, o Shiryu dele já jogou? Não Ah, o Shiryu dele vai jogar antes do meu Milo, velho Misericórdia Por isso que o meu Milo Tem que ser triple speed, velho Caramba, que loucura Ó, deixa eu colocar aqui, então, o buff Na Katia Katia, você cura aí Ah, o problema é que o Shiryu vai curar, né, velho Eu não vou conseguir eliminar a Lone Não vou conseguir eliminar o Shion Ah, vou colocar até pra focar o Shiryu aqui, velho No dano Vou colocar no alto Porque isso aqui vai demorar É, ele nunca se curou, não Nem reparei Nossa, essa xadeira Tá me incomodando, hein E tá impedindo o revivo, hein Será que ela vai impedir o revivo do... Do cano ali? Não, não impediu o revivo do cano, né Parabéns Ah, velho Não é pra ter eliminado o cara, não, velho Nossa, que atena imbecil, velho Ah, só pra garantir mesmo que vai eliminar Ah, eliminou Era uma vez o Shun Isso aí, roba mesmo a RNG Ele não tinha energia pra fazer o quê? Nossa, agora quebrou minhas pernas Eu não sei se o Milo vai conseguir eliminar o Rack, não, velho Eu não sei nem quem eu vou primeiro Se eu vou no Alone Ah, vou no Alone primeiro Vamos lá, Milão Ixi, acho que eu venci, hein Venci, hein Agora deixa eu reiniciar esse emulador Que o Ald aqui tá horrível dando eco Pronto, hein Essa luta foi bonita, velho Essa luta foi bonitinha A gente vai chegar no Imortal aí Jogando de kart, vocês vão ver Música 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 Música